E esse vídeo foi potencializado por um PC first place comprado na Rockets, comprando qualquer máquina você leva um mousepad da Patifaria na faixa, links na descrição A nova geração está chegando pessoal, você talvez já tenha um Playstation 4, um Xbox One, um Wii U ou talvez o próximo console da Nintendo Isso aí é coisa para outro vídeo, é o seguinte, está chegando também nos PCs, a demanda de jogos está sendo muito alta Agora em janeiro a gente tem o GTA, por exemplo, e durante esse semestre teremos muitos outros jogos E The Witcher 3, que é um dos lançamentos mais aguardados desse ano, até porque já teve atrasar um jogo e quando atrasa o hype sobe pra caralho The Witcher, está chovendo pra caralho e está calor, está foda The Witcher teve as configurações mínimas reveladas pessoal, e eu vou te falar, você está tendo que ter um computador meio parrodão para rodar o The Witcher de uma maneira agradável Eu vou ler as configurações, mas é sempre bom lembrar que os jogos de PC tem aquela possibilidade de redução gráfica Então às vezes você pode jogar o The Sims até no seu notebook, desde que você tire o reflexo, a sombra, as expressões faciais, tá ligado? Isso é realmente bem maleável, por isso que eu vou ler as configurações mínimas e as configurações recomendadas O meu computador, caso vocês não tenham visto, tem um link aí na descrição Ele tem um pouquinho mais das recomendadas pra rodar o The Witcher Então eu acredito que o meu PC está tranquilamente adaptado pra acompanhar essa geração agora nos PCs, certo? Vamos ver, essa geração deve ter por volta de 6, 7 anos, as pessoas estão apostando um pouco menos do que as últimas Então em 6, 7 anos eu acredito que o meu computador, o nível do meu computador, o meu GTX 780, vai conseguir acompanhar a geração Gente, está caindo o mundo Só o tempo vai poder dizer pra gente se isso realmente vai rolar Mas enfim, vamos lá então para as configurações É legal a gente ver que a nova geração está começando a tomar forma The Witcher era um jogo já esperado por questão gráfica, por questão de mundo E ele está com uma configuração parruda, mas que já não é impossível de ser acessada, certo? Bom, vamos começar então Requisitos mínimos Um processador Intel CPU Core i5 com 3.3 GHz Ou um AMD Phenon 2 X4 940 A placa de vídeo que eles pedem a mínima é a GeForce GTX 660 Ou a Radeon HD 7870 Ambas já estão com um preço bem acessível Um upgrade de baixo custo já consegue aí talvez fazer o seu computador aguentar The Witcher E muitos jogos dessa geração, certo? Memória RAM de 6 GB O sistema operacional precisa ser 64 bits, né? O que já é uma exigência um pouquinho mais pesada Porque pra você ter um sistema 64 bits Você precisa ter uma versão mais atualizada do Windows que é caro Você precisa ter memória RAM que também não é tão barato, enfim Direct X11 e 40 GB de espaço, jovens Pois é, isso aí já mostra também aquele defeitinho que temos nos consoles de videogame Que é a falta de espaço de memória, né? Espaço de armazenamento nos consoles Coisa que no computador é um pouquinho mais fácil de ser revertido Requisitos recomendados Acredito que se você tiver um PC nisso Que é um pouquinho abaixo do que o meu tá hoje Você consegue tranquilamente acompanhar a geração de games no seu PC, tá? O processador eles pedem o Intel Core i7-3770 Que é a geração anterior, acho que já tem, acho que nós temos muitas gerações acima disso Eu não sou expert em hardware, mas enfim É um CPU AMD FX8350 de 4 GB Ou Intel ou AMD, tem as duas compensações A placa de vídeo, a GeForce GTX 770 Ou a Radeon R9-290 Que são placas aí um pouquinho mais caras Mas é o que eu te falei, se você comprar um PC nessa medida Você já vai conseguir acompanhar, provavelmente, a geração Não sei por quantos anos, mas eu apostaria um ou dois anos nessa geração Com essa configuração, assim, tranquilamente Depois disso, eu acredito que você rodaria um pouquinho abaixo, assim, do high, né? Mas eu acho que talvez já seja o suficiente pra você segurar, talvez, a geração inteira Direct X11 e um disco rígido de 40 GB Porque tá na mesa, né? O espaço não muda A parte mais legal é que The Witcher vai vir totalmente dublado e legendado Em português do Brasil PT-BR, jovens Meu Deus, tá chovendo muito e tá muito calando Então eu não vou fechar a janela E é o seguinte, o link da notícia é jogazeira, tá aí na descrição Quero saber de vocês, o PC de vocês já roda? Se não rodar, fica a dica aí na Rockets Dá uma acessada aí na descrição Tem o link ali da Rockets, certo? E já vai fazendo um orçamento aí de mais ou menos quanto que você Quanto que você precisa investir pra pegar um PC Pra acompanhar a geração, caso você não esteja nos consoles ainda E no link da notícia do jogazeira Tem também um vídeo com o trailer em português PT-BR, aliás, não é trailer É uma gameplay da demo que tá irado Esse jogo vai ser foda E eu espero poder trazer aqui no canal para vocês Beleza, jovens? Então é isso aí, se você gostou, não esquece de avaliar Deixando o seu joinha, o seu favorito E se inscrevendo no canal para muito mais conteúdo Eu queria agradecer a participação de todos vocês Um abraço do Patife, até a próxima Ah, um abraço pro Renan, que me mandou o link da matéria É verdade, foi ele que me indicou Gente, um abraço do Patife, até a próxima E valeu!